E nos últimos dias, três entradas nas áreas de escape, nas rodovias do Paraná, evitaram acidentes graves. Dois casos foram na BR-376, na descida para Santa Catarina. E o outro caso foi na BR-277, no sentido de Paranaguá. Você vê aí as imagens, então, como é que foi, como foram estes casos que foram registrados. E isso mostra como o sistema funciona e a... No intervalo de um minuto, duas entradas em áreas de escape distintas da BR-376, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. A primeira carreta, carregada com seis toneladas de carga de sofá, perdeu os freios e teve que usar o recurso. Já a segunda carreta, que transportava 50 toneladas de milho, também precisou recorrer à área de escape. Ninguém se machucou. O terceiro caso envolveu um ônibus de turismo com 45 passageiros. O veículo seguia para o litoral do Paraná, quando apresentou uma falha nos freios e entrou na área que fica na BR-277. Antes de utilizar o dispositivo, o ônibus chegou a bater em dois automóveis. O Brasil tem oito áreas de contenção em rodovias do país. Três delas aqui no Paraná, três em São Paulo, uma em Minas Gerais e uma na Bahia. Estes dispositivos de segurança são construídos normalmente em regiões de serra e com fluxo intenso de veículos pesados. O recurso que começou a ser implantado no Brasil nos anos 2000 é o mesmo das pistas de Fórmula 1. Com custo elevado, a alternativa, segundo especialistas, é incluir a construção nos contratos com as concessionárias. Você tem muito pouca área de escape nas rodovias, muito por conta do quê? São projetos que são viáveis com a administração particular, com concessões de rodovias, certo? Então, novas concessões sairão, com certeza isso daí vai entrar. Então, realmente, você tendo um dispositivo desse, não é só uma vida. É uma vida, certo? Isso que a gente trabalha. E muitas vidas, no caso de ônibus, que a gente vê também seguidamente. A dúvida é como algo tão importante fica de lado. E não há um trabalho de pressão, inclusive, para que esteja isso dentro dos contratos, para salvar tantas vidas. Se é possível, por que deixar as pessoas morrerem? Essa é uma dúvida que tem o motorista. É possível evitar as mortes? Quanta gente morre todo dia? Não é solução para tudo, mas nas descidas, como você viu, é muito importante.